E aí, galera, aqui fala o Speed, e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E seguinte, galera, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um novo desafio. Eu convidei o meu querido amigo Jack, falando de quem? Oi, galera, beleza? Sim, para nós jogarmos Minecraft como o herói The Flash. Isso mesmo, nós iremos vestir a armadura do The Flash, vamos aplicar a injeção da força de aceleração. E aí, quando nós ativarmos a velocidade, nós não vamos poder diminuir a velocidade até conseguir um objetivo grande aqui. Vamos tentar matar o Ender Dragon, ok? Então, antes disso, eu quero pedir para vocês que se você for novo no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Porque nós vamos chegar a 210 mil inscritos antes do fim do ano, ok? E também, se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, porque isso me ajuda bastante. Que o YouTube vai ver que você gosta dos vídeos e vai recomendar cada vez mais para você. Beleza? Então, Jackinho, você está aí com a sua injeção da Speed Force? Eu estou com a minha injeção da Speed Force. Ok. Então, quando eu falar, já nós dois vamos ativar, hein? Uhum. Um, três, dois, um e... Ativou! Meu Deus. Aí, galera. Beleza. Aparentemente, nós não estamos com a velocidade. Só que, quando eu apertar X, eu viro. O Def Blast! Uhul! Olha isso aqui! Uhul! Uhul! Olha só isso aqui, que bacana. Mas, não ia ser tão legal como, né? Você jogar Minecraft com as armaduras, Jack. Então, Jack, me mostra a sua armadura. Minha armadura? Uhul. Tá bom. Olha a minha armadura. Olha a minha armadura. Uhul! O Jack não está de Flash, mas... Ele está de Mercúrio. Quem aí conhece o Mercúrio dos X-Men? Meu Deus. Me conta aí no chat. E agora, eu também estou aqui com uma armadura que é a do Flash. Olha aqui, ó. Olha eu pegando a minha armadura. Uhul! Uhul! Que bacana. Que bacana você brilha no escuro. Isso mesmo. A minha armadura, ela brilha no escuro. Deixa eu tirar a minha capa, porque está finha. Aí. Agora, mano. Seguinte. Se eu ativar a minha velocidade de Flash e colocar em um nível um pouco, digamos que... Rápido. Eu acho que eu viro o The Flash muito rápido. Só deixa eu colocar aqui de volta, porque eu tinha tirado minha roupa. Mas olha isso aqui, Jack. Se eu apertar B para aumentar a minha velocidade. Aumentar mais. Olha isso aqui! Meu amigo! Meu amigo! Olha isso aqui! Eu sou muito rápido! Cara! Uhul! Nossa! E olha só que bacana, Speed. Ah? Você está fazendo justa do seu nome. É mesmo! Eu sou Speed com Speed mesmo. Agora eu sou o Speed verdadeiro. Aí sim. Meu amigo! Mas... Olha só isso. Aí tem como diminuir a velocidade e tal. E eu vou deixar uma velocidade... Acho que faltando quatro aqui. Na verdade, quase máxima, né? Então, seguinte, galera. Seguinte, Jack. Você está preparado? Eu estou. Corre aí para eu ver. Uhul! Fum, 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 fum. Nossa! Beleza! Então, Jack, quando eu falar já, nós vamos começar o desafio pegando a madeira. E vamos direto caçar o The End. Vamos tentar matar Endermers primeiro, né? Para conseguir... Negócio. Vamos lá. Em três, dois, um e... Pega a madeira! Uhul! Meu Deus do céu! Dá um fum, 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 fum. Ó, ele quebra a madeira mais rápido. Pelo menos esse, né? É. Olha! Não é tão rápido, tão rápido, tão rápido assim não. Mas ele pega a madeira um pouco rapidinho, né? É mais rápido que o normal, pelo menos. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Mas, beleza, ó. Eu já vou aqui, vou fazer uma crafting table, um stick e vou fazer... Deixa eu matar esse aqui. Ai, meu Deus, eu tô... Ai, 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 ai. Eu tô desgovernado, socorro. Eu também! Ah, mano, pra onde eu vou tem moço, socorro. Deixa eu colocar um negócio aqui. E nós pegamos... E nós pegamos, galera, um pouco de pão. Por causa que, mano, nós não vamos focar isso aqui no pão, não, velho. Vamos focar aqui direto. Eita, eu não consigo... Eu já que eu cavei um buraco pro chão, mas eu não consigo entrar. Tenta segurar shift. Então, eu tô segurando shift. Ih, tenta pular. Ai, consegui! Ufa! Aê, boa, menino. Ah! Que foi, Dekinho? Eu pulo de montanha em montanha, mas só tem creeper. Eu tô aqui já pegando umas pedrinhas e vou sair ali pra fora. Ah! Nem fez. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Nossa, beleza. Lembrando, tá com o Keep Vector ou não, né? Não, não tá com o Keep Vector. Se perder, perde tudo. É isso aí. Tá, agora. Deixa eu só... Você tá onde, Dek? Eu tô ainda no meu Word. Quê? Fazendo? Fazendo? Procurando um lugar bacana que não tem a mão pra eu poder ter paz pra fazer minha crafting table em madeira. Eu matei um zumbi, eu ganhei ferro. Uh! Ah, eles dropam. Tem uma chance bem pequena. Eles droparem ferro. Não! Ai, ai, ai! Vai se eu ganho mais um, né? Mas eu não ganho nada, velho. Ai, que raiva. Tá, eu vou voltar. Vou fazer uma espada de pedra. Só deixa eu achar. Cadê? Eu não tô... Ai, ali. Ali! Ai! Beleza! Eu tô com speed. Oi! Mas beleza, ó. Vou fazer uma espada de pedra aqui pra mim. E seguinte, Jack. Vamos caçar os endermers, velho. Tá bom. Deixa eu só bater no zumbi aqui que tá indo pra cima de você. Ai, baby zumbi! Onde tá o endermers nessa hora? Ah, é agora que eu vou no lado daquele. Fum, 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 fum. É mesmo. Eu não tô vendo nenhum endermer. Você tá vendo? Não. Hum. Cadê o endermers? Nossa senhora, eu tô muito de flecha aqui, velho. Eu também. Nossa! Às vezes eu fico segurando o chip pra tentar andar direito. Porque eu não consigo. Também, velho. Olha isso. Eu não acho nenhum endermers. Eu só acho... Meu Deus. Calma, calma, calma. Que eu tô muito ligeiro. Eu tô em cima das árvores. Beleza. Eu consegui chegar em cima da... É, não tô mais em cima das árvores, não. Meu Deus. Quando é pra pular, ele pula muito alto, Jack. Olha isso. Nossa! É, eu tô ligado. Se for pra andar pulando, meu amigo... Olha só isso, velho. Mas beleza, Jack. Eu acho que nós não vamos conseguir achar um endermer a tempo. Então, é o seguinte. Hum. Vamos pegar, pelo menos, as pérolas do The End pra nós conseguirmos achar o portal. Porque nós temos muita coisa pra fazer. Nós temos que ir no... Nós temos que ir no Nether pra pegar o... Qual é o nome? O Blaze Rod. O Blaze Rod e tudo mais. Então, Jackinho. Hum. Vamos pegar as pérolas do The End. Beleza. Já pegamos aqui os olhos do Ender. E também, eu e o Jack tava pensando em pegar o madeira, né, Jack? Porque nós vamos precisar de madeira, velho. Então, vamos pegar madeira pra pegar e conseguir subir naquelas torres pra quebrar os cristais. Mas onde tá meu grafite table? Ah! Meu Deus. Tá lá atrás. Não! Não! Eita! Olha o tanto de bicho! Ô, louco! Eu fiz um machado de pedra aqui. Ai, meu Deus do céu! Mano, quebra muito rápido a madeira, mano. Quebra? Jack, pega pra mim também. Que eu... Que eu não consegui não, meus... Ai, que raiva! Os bichos quebram meus... Minha crafting table! Calma aí. Beleza, já tô num lugar mais sossegado. Eu acho que aqui dá pra fazer uma crafting table. Nossa senhora! Esses bichos, eles começam... Nossa! Como que tem tanto bicho assim, velho? Eu queria saber também, né? Beleza. Agora eu já fiz meu machadão. Agora eu vou pegar aqui umas... umas arvorezona aqui, velho. Nossa, quebra muito rápido, velho. Parece que é o quê? Machado de... Literalmente, machado de ferro. Diamante? Diamante, né? Uhum. Diamante. Ah, sai daqui, ô, seu zumbi. Ai, 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 ai. O esqueleto atirando de mim. Beleza. Eu acho que eu já peguei bastante. Peguei meio pack de madeira. Sério? Aham. Você pegou quantos? Eu também. Peguei 37. Eu acho que tá perfeito pra subir nas torres, né? Acho que sim. Na dúvida, a gente leva o machado e sai quebrando os que a gente subir. É mesmo isso aí. Então, beleza. Cada um faz quatro, então... É, dois pecs. Perfeito, perfeito. Então, beleza. Eu vou aqui, vem aqui, se reúne aqui no meio, que eu vou atacar a pérola do Andy, ok? 3, 2, 1 e... Tá levando pra gente pra lá. Tem que pegar de volta. Olha o Creep. Tá, vamos ali, ó. Aparentemente é pra cá. Tá. Pra cá eu já perdi. Ali, ó. Pra lá, mas pra cá, ó. Ah, achei, achei. Tá. Ui! Vamos... Peraí que eu... Vamos subir aqui? Tá bom. É louco. É muito rápido. É muito rápido. Aí. Aí, consegui. Ufa. Eu não. Tá, vou surtar novamente, hein? Lá vai. Ok. Cadê? Onde caiu? Não sei. Eu consegui subir na árvore agora. Essa daqui não... Essa daqui quebrou. Ah... Beleza. Então, aparentemente, é mais ou menos por aqui que nós vamos ter que quebrar, velho. Ela subiu ainda ou desceu já? Desceu. Vamos quebrar... Vamos quebrar aqui, ó. Tá bom. Daqui pra baixo. Ok? Mas eu não trouxe pá. Vamos ter que ir na mão mesmo. Eu tô quebrando a espada. Eu vou quebrar em dois porque eu tenho medo. Na verdade, eu não tenho medo, não. Eu vou quebrar em um só. Já tá chegando? É isso aí. Eu tô quebrando em dois aqui do seu lado. Eu escutei. Eu escutei. Ai! Achou? Eu achei a parede aqui. A... A negócio. Já é o começo. Eita, tô ouvindo que eu vejo, então tamo perto. Tá bem perto. Bem perto mesmo. Jack! Meu Deus! Como que mata... Como que quebra... Isso aqui. Ah! 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 Superfí... Beleza. Ai, 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 ai! Jack! Ai! Não, não, não. Eu tô bem, tô bem. Eu tô bem, tô bem, não. Eu tô bem, tô bem. Come, come. Come. Isso. Calma, calma. Vai apagar o fogo. Vai apagar o fogo. Relaxa, relaxa. Uhum. Um dia. Meu amigo. Eu tô com dois corações. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Supervivi. Nossa, eu também. Dois corações. Eu fiquei com dois corações. Eu tava com meio coração. Meu amigo. Mas beleza, Jackinho. Cá estamos nós. E, Jack. Hum? É, você tem mais algum... Você tem mais um ouro? Quer dizer, mais algum olho? Eu acho que você pegou um olho a mais, né? Pega aí. Eu peguei um lá. Ah, tá. É por causa que um quebrou, velho. No meio do caminho. Sério? Não, tem certeza que não ficou preso no negocinho, não? Não, eu procurei, mas não veio. Ó, falta um só. Um só? Eu tenho dois aqui, sério. Coxa, é mais o que serve. Coloca aí você. Beleza. Então eu vou ativar, hein? Só deixa eu comer o pãozinho. Em três, dois... Também vou comer. E... Pum! Ativei. Então, Jackinho, a partir de agora, nós iremos pro The End acabar com o Ender Dragon. Só que antes, pra galera que está assistindo esse vídeo até agora, comentem a palavra raio aí nos comentários, que eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final, ok? E também, não se esqueça de se inscrever caso você não for inscrito. E também, não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante. Beleza? Então, Jackinho, preparado? Mais ou menos. Coloca seu capacete. Vamos enfrentar em grande estilo. Isso mesmo, meu jovem campeão. Vou lá. Vamos lá. Então, três, dois... Só deixa eu organizar aqui. Um! E... Ah, meu pão! Ah, meu pão está aqui. Ufa! Mas beleza, Jackinho. Cá estamos nós, hein? Ué, montou o veloz. Ih, rapaz. Bugou a velocidade. Deixa eu... Não, é... Vai subir de novo. Aí, voltou. Ah, tá. Tá, mas... Cadê? Como que você fez? Você desceu e subiu de novo? É, desceu a velocidade e subiu de novo. Beleza, perfeito, perfeito, perfeito. Mas agora... Eu estou quebrando a picareta de madeira minha. Ai, ai, ai! Nossa! Ai! Jack, eu acho que é melhor nós sair por aqui, ó. Calma, 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 calma. Por aí é mais perigoso. Eu vou acabar aqui no... Já saí, já saí. Já saí, meu Deus. Ai, calma, 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 calma. Ai, ai, o Zé Draco está atrás de mim. Tem muito... Tem muito, muito Ender, meu Jack. Claro, não é o The End. O que é que você esperava? É, você tem razão, Jack. Jack, eu estou subindo. Eu estou subindo, Jack. Será que eu estou chegando? Beleza, vou subir e eu ando aqui também. Não me derrupe, Ender Dragon, por favor. Não, Jack, o Ender Dragon... Jack. O quê? Eu fiquei com um de vida. Ele te julgou, foi? Ele me julgou muito longe, velho. Muito longe mesmo, velho. Nossa senhora, eu vou ter que esperar ele regenerar um pouco a minha vida, velho. Pera aí que o ponta-marco me atrapalha do que me ajudando. É mesmo. Nossa senhora. Calma, calma, calma. Eu estou aqui regenerando a minha vida. Vou esperar ele descer. Porque agora é... Agora... Eu não sabia que está acabando esse negocinho não, velho. Tá, calma. O problema é acertar esse negócio daqui. Ai, esses cristais que explodem a gente. Ai! Aê, aceitei! Ai, 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 ai! Perdi muita vida. Aham. Destruí um. Só que, né, perdi muita vida no processo. Boa, Jack. Eu estou subindo. Nossa, demora muito para subir, velho. É, eu sei. É que a gente pula alto, né? E complica também. Mas vamos lá, galera. Nós conseguimos. Nós conseguimos. É, isso aí. Nós vamos conseguir. Calma. Tu tenta... Ai! Ele tacou uma linha de mim. Tá, calma. Eu estou quebrando um aqui. Aê. Aê. Sobe. Mais um e... Bem! Beleza, Jack. Nós acabamos de quebrar todas as torres. Todas as torres mesmo. E agora nós vamos enfrentar o Ender Dragon. Vai lá, Jack. Partiu para a rua dele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem cá, Ender Dragon. Vem cá, Ender Dragon. Vem cá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Meu Deus. Vai demorar uma década isso aqui, Jack. Ai, nossa. Nossa. Ele me jogou muito pra longe, Jack. Beleza. Ah, não. Agora... Meu Deus. Ele está vindo. Ele está vindo. Ele está vindo. Calma. Agora nós temos que manter a paciência, hein. Vamos desviar dele. E toda hora que ele for aterrissar, nós caímos matando em cima dele, Jack. É. A gente tem que ter muita paciência. Coisa que eu já estou perdendo. Desde que subisse as torres. Meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Ele vai... Ele vai... Ele vai... Parou, 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 parou. Vai, vai, vai. Vai aqui nele. Vamos lá. Aproveita que eu tenho recuo. É mesmo? Aproveita que eu tenho recuo. É, a gente foi muito rápido. A gente bate mais rápido. Vai, vai. Ai. Beleza, Jack. Eu acho que mais umas duas paradas, nós conseguimos matar ele, hein. É, eu concordo. Vamos esperar, vamos esperar. Ele vai parar ali de novo, hein. Vai, Jack. Parou, parou. Quase me mata. Está quebrando a minha espada. Quebrou a minha espada também. Vou de machado. Usa picareta, o machado, sei lá. Machado é mais potente que picareta. Isso aí, isso aí. Vamos lá, vamos lá. Nossa. Falta pouquinho, falta pouquinho. Falta muito pouco, Jack. Falta bem pouquinho mesmo. Tem até um enderman. Vem pra cá, ô dragão, Zé Ruela. Tá. Na hora que ele parar, nós vamos cair matando, hein. Na hora que ele parar, nós vamos cair matando nele, hein, Jack. Calma. Ele vai parar. Ele vai vir, ele vai vir, hein. Eu sei que ele quer vir. Ele vai parar. Agora, Jack. Vai. Agora. Vai. Conseguemos. Finalmente, finalmente, conseguimos acabar com o Ender Dragon como o The Flash no Minecraft. UFG. UFG. ückt! UFG. FIGMABONDA. 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 FIGMABUNDDA. FIGMABUNDA.